Agora vamos escolher a nossa vocação No meu caso eu estou aqui do lado da estátua dos paladinos E eu quero ser um paladino Então independente qual for a vocação que você escolheu Esse guia é para todos Pois a gente vai ir no oráculo Para escolher a nossa vocação Beleza? Então descendo aqui embaixo Tem um NPC aqui Nessa área E você pode falar com ele Vou dar uma limpezinha aqui Dar um click no chat E eu vou chegar aqui perto dele e falar Hi, Oi Você escreve E aqui Está vendo? Ele te dá várias opções E se você ver os termos em azul É mais escuro Está falando o que? Ió Que é sua Seu Sua vocação Decidir Está vendo? Então você pode colocar aqui Por exemplo Se eu colocar o termo Esse termo aqui Ele vai falar Aqui sobre elas Está vendo? Aqui no texto Se passar muito Você sobe um pouquinho a barra de rolagem O scroll do mouse Está vendo? Ele fala no level 2 No level 8 A partir do level 8 Ou seja Eu estou level 11 Por quê? Porque eu treinei mais um pouco Aqui está bem legal As criaturas Tem bastante Está bom para treinar E fala sobre Knight Só se Por exemplo Se eu quero ser paladino Eu vou colocar aqui Paladino Então você escolhe o que você quer ser Está vendo? Ele vai falar aqui Um pouquinho Os paladinos atacam a distância Ele vai perguntar aqui Hanx Dali Paladino Yes Então você coloca Está vendo? Ele falou aqui comigo Olha Ele falou Vai para a segunda porta À esquerda Sai E sai É Sair Mainland Para Beleza O que você vai fazer? Ele falou para eu aqui A porta esquerda Vamos ver Direita Esquerda E ele falou Que eu vou pegar Meu equipamento Então eu clico O botão direito Aqui Ó Ó Consegui Então eu cliquei aqui Tem até comida aqui Que colocaram aqui dentro E aqui tem um baú Né Então nesse baú É Ele falou que eu vou conseguir Alguns itens Eu vou clicar O botão direito Ó Então Pelo que ele disse Que eu não tenho Capacidade de cargo Suficiente Né É Para conseguir aqui Ó Os itens Eu preciso de mais Ó Aqui estava falando para mim Que eu preciso de 255.30 E aqui eu tenho 188 Então a capacidade de cargo É muito importante Para você conseguir os itens O que eu posso fazer? Eu posso liberar Alguma coisa aqui Então vamos ver Aqui pesa quanto? Ó 45 Bem pesadinho É Picareta Ó Tirei ó 233 Posso tirar algumas Poções de mano Umas duas Ó Opa Não foi Colocar 5 Enter Ó 255 Ainda Ah é Eu estou com duas cordas aqui Que ela pesa também Então eu posso retornar Então você vai vendo Apertando shift Clicando no seu item Você vai vendo o peso dele É Eu posso tirar aqui Ó Beleza E agora eu tenho 251 Vamos ver Ó 255.30 Mesmo tirando a outra corda Não deu Então o que eu vou fazer? Vou jogar essa corda aqui de baixo Colocar 5 Poções Ó 200 Passou Se eu pegar uma Beleza Se eu pegar mais uma É que eu não quero perder nenhuma poção de mano Ó 259 Posso pegar até mais uma Ó 7 Isso é legal de você dar uma treinada né Ó Já não dá Então eu vou ter que colocar uma Uma Fora E clico no botão direito Beleza Olha só Eu recebi Um backpack né Ó Botão direito E olha que legal Olha só Independente da classe que você escolheu ali embaixo E ele pedir pra você ir na porta aqui E você colocar lá por exemplo Saucer Aí você vai falar Yes E você vai vir aqui na porta Pegar seus itens Beleza E olha só os itens que eu tenho aqui São os itens de que? De paladino Então É Ele tem Uma armadura Normalmente a armadura Ela pode ser um pouco mais leve É própria Pros paladino Tá vendo? Ó Propriedade para Para o que? Paladinos Então eu posso equipar aqui Esses itens são Melhores do que eu tava Ele vai dar Mais defesa Tá vendo? É Temos aqui As Flechas Que eu vou precisar O arco também Vamos ver esse arco aqui Beleza Temos esse item aqui Ó Uma stone Beleza Já já vou Explicar sobre ela Temos esse Aqui papiro Tá vendo? Que fala um pouquinho Beleza Ok Você equipou Se eu quisesse usar A lança Poderia Se eu clicar O botão direito Aqui ó Está vazio Não adianta Eu querer pegar Nada aqui Se você quiser jogar fora Esses itens aqui Mais simples Que são Bem baratos Então normalmente Ah botinha Eu posso colocar Beleza Beleza Ó Tranquilo Liberou um pouquinho Mais de capacidade De carga Caso Vá pegar alguma coisa Ó Então Apareceu aqui Essa mensagem Então parece que É Vai ter um navio Ou algo assim Alguém jogou A boa Estilo aqui fora Se você quiser Pegar alguma coisa Aqui Por exemplo Uma tocha Se você quiser usar Futuramente Temos aqui O que parece O banco Ó Temos Alguns itens Que já jogaram Fora Olha só Aqui do lado Vamos ver o que tem Aqui ó Tem um navio Aqui do lado Alguns jogadores Jogaram Seus itens fora Então aqui Para a direita Vamos olhar Tudinho aqui O que tem Aqui parece Ó Aqui eu não posso entrar Tá vendo Ó Não posso entrar Por quê Porque A que era Para eu entrar A porta Era aquela E essas aqui Não tem jeito Aqui não tem saída Eu tô dando Só uma olhada Se tem algum item Legalzinho aqui Que a gente pode pegar Normalmente os itens São bem simples Aqui Temos ele aqui Vamos falar com Esse NBC Hi Então ele tá falando Aqui comigo Vou se falar Imagino É Se você quiser Sobre depositar Beleza Basicamente aqui Não tem muito O que você fazer Você terminou ali Você já tá treinado Você já tem Você é level 8 Pra cima Então aqui Se você tentar Achar algum outro lugar Não dá pra sair daqui O único caminho Que tem é esse Então Beleza Então a gente sobe aqui E aqui Tem um capitão Tem um navio Beleza Então eu vou falar Com ele Se você quiser Limpar o chat Aqui Você pode limpar Vou falar Hi Bye